Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Governo Timor-Leste planejando a implementação de uma nova normalidade em município de Ili, VQQ, Cova Lima, Noraioa. Também o município de Ili, inclui Raioa e a taxa de vacinação básica atinge 11% ao aluno. Tomei, acompanhe a reportagem e a equipe Xemiane para Parona. Convinimento obrigatório no domiciliar Carixela e Iona. Cerca sanitária, Governo Raparona, Elorogira e Cuxnei. Estado de emergência se continuar, mas bem pelo menos, sentimento que a taquita tem que sulanã lá do Iona. Redução em número caso positivo COVID-19, continuamos. A situação de Ili, que a gente felizmente se tornou a condição para a gente preparar a gente para a gente ter uma nova normalidade. Experiência sobre COVID-19 durante a gente, carrega pelo tulo Ili, ou definirá-se, significado mudança Ili e Ili. Bandeira Timor-Leste confirma casos em portado positivo ao ciclo de covid-19 e ao fulano março. Governo, que é da sua medida imediata, mobiliza esforço, toma que Estado no povo união, Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República a declarar a Estado de emergência, onde for COVID-19 para o Governo a realizar a medida preventiva. E ao longo do ano, o recém do ano, o fulano março, o Conselho-Ministro aprova o decreto Governo número tolo para a Rihundrua Ruanulo, o detalhe quando a conta do Estado de emergência, a Rihundrua Ruanulo. O Governo sumariza a decreto Ida, no Primeiro-Ministro, Fossei Despacho, Sano Loura Sinat, atualtera, Comissão Interministerial, Governo Mons, Publica, Comunicado Balum, com a nova medida específica Balum-Ranessan, Circulação Internacional, Administração Pública, Estabelecimento e Ensino no Formação Profissional, Iniciativa Econômica Privada, Isolamento Obrigatório no Voluntário, Prazo Valiedade, Rússia Licença na Autorização Sira, Administração Baporto Dili, Escola Bauma, Ensino à Distância. Durante a implementação em estado de emergência, cerca sanitária no confinamento domiciliário, trabalhador barra tem que lá conceder em serviço, não é afeta teves, mas ir em rendimento família. Tuirdados os Inspeção Geral Trabalho, resiste a trabalhador Timorwanha mutu atus hitu wala nulurising lima em que lá conceder em serviço da companhia hat nulurising em que taca atividade tambah laia financeira. Tambah razão pandemia corrigida, Tambah bala ala ala perampinha, companhia, se ni a travalor bala, bala ulub, travalor ni a 20 tal, mantam ni a redux de emane, na ba oito, da sete, para ni a orçamento ni a bela selo, selo ni a travalor, ser ni a existir, incluímos ato, maquinavé, companhia ni laudas, tambah, se ni a, se ni a manteni na fatiga, entao ni a susarito atusilu ni a travalor, si a li ligação operacional, o custo ni bote terse, se lai a atividade e rendimento, ni a feita terse, com a empresa, se ni a halor ni a dos ni a. Nesanemang, durante a aplicação, a cerca sanitária, ca confinamento obrigatorios, saide-ma consente. e dani, bubarak, asforu, dificuldade, we, yaitan e situacias, un relar, tambah, moras, ne, tam, enfrenta, hal, etanemang, le, 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 cita, un barak, asforu, eitano, le, le, unaba, si, toasam, nesisidari, unaba, transporte, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.